Bom, vamos lá pessoal, vamos iniciar. Hoje a gente vai ter três grandes empresas no mercado aí, bem conhecidas. P-Pfizer, Western Union e Activision, ok? Bom, não sei se todos sabem aí, mas a P-Pfizer fez uma fusão com a Biontech, ok? Então, essas empresas aí ficaram maiores ainda, ok? Atende um público gigantesco aí no mundo. Bom, pela P-Pfizer aqui, a gente sabe que o preço dela está em 42 dólares, ok? O preço dela está em 39 dólares, com previsão ali para 42 pelo menos, ok? A gente vai tentar atingir ali um resultado um pouco mais ágil nela. Eu vou fazer o webinário bem rapidinho aqui para a gente poder ter mais tempo para operar, ok? Pela Western Union, como é uma empresa ali que a gente sabe que tem ali uma grande capacidade em fazer transferências internacionais pelo mundo inteiro, ok? Aceitas em quase todos os países do mundo. Então, uma empresa aí que também tem uma boa, boa evolução. O preço dela está em 25 dólares, provavelmente suba 26, ok? Eu acho que é até um pouco mais que 26,05, ok? E a Activision ali que é uma empresa de games, ok? Ela trabalha ali com a divisão da maioria dos jogos para Playstation, computador, Xbox. Todas as plataformas são trabalhadas com essa empresa. Jogos ali de guerras, ok? E a Bizarre Entertainment fez uma fusão com essa empresa, que é uma empresa gigante também em jogos. O preço dela está em 91 dólares e a previsão dele é subir bastante, ok? Então, vou entrar ali para a gente poder operar. Bom, já está aberto aqui. Vamos ver com a Pfeiser ali. Sem dúvida vai ser uma compra, ok? Ela tem que corrigir ali um gap que ela teve. Então, vamos entrar com uma compra na Pfeiser. O Take Profit vai ser... Vou colocar aqui para a gente poder também escrever ele, fica mais fácil. O Take Profit nosso vai ser para 41,50, um Take Profit rápido, ok? Opa, deixa eu arrastar aqui. 41,50 para a gente extingir isso daqui sem muita dificuldade e pegar esse gap aqui que ela teve de correção, ok? Vamos entrar também ali na Western Union. Como eu disse, operações bem ágeis ali para a gente poder aproveitar o momento do mercado. Uma compra sem dúvida ali está dando uma resistência. E a gente vai colocar o nosso Take Profit ali para 26,85. Que vai ser ali o último gap que corrigiu aqui em cima, ok? 26,86, ok? E a terceira operação ali vai ser a Activision. Uma empresa ali que também está dando uma tendência de queda ali, de correção para poder subir aqui e pegar o pico. Com essa quarentena aí, tudo que é mais comprado são videogames relacionados ali à internet, jogos online. Isso dá muito dinheiro para eles, ok? Vamos fazer uma compra também ali com o nosso alvo a 2 dólares acima, ok? Nada muito grande ali, 90 dólares ponto 40 é o suficiente para a gente poder fazer um bom lucro, ok? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Os três Take Profits estão marcados aqui, ok? Os três. Alguém tem uma dúvida para que eu possa ajudar ainda? Se vocês tiverem também ali curiosidade sobre as últimas operações que fizemos, ok? Amazon, fechamos com 46 mil dólares de lucro. Mastercard, 47 mil dólares de lucro. McDonald's, 8 mil dólares de lucro. Chevron, 20 mil dólares de lucro basicamente. E aqui embaixo, a gente tem uma negociação aberta, que é da Exxon Mobile. Então, ela está em reversão, ela estava em 17 mil. Eu vi ali que ela realmente vai ter uma reversão, ok? Então, sem dúvida nenhuma ali, é uma empresa com muito potencial de subir, ok? Perdão, de descer. Então, eu fiz uma venda ali para corrigir ainda esse gap. Beleza? Alguma dúvida que surge aí para poder ajudar? Não. Se surgir qualquer dúvida, eu vou esperar alguns minutos ainda aqui no chat para a gente poder resolver. E aí Bom, pessoal, como não surgem dúvidas, Vamos aí finalizar mais um webinário. Qualquer dúvida que venha a surgir, pode entrar em contato com o seu respectivo gerente de contas, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.